Mas, pode dar um ponto, você pode pôr mais um pauzinho de lenha, você vai cozinhando ela devagar, você vai apertar, você não vai dar um ponto, você deixa ela mais bomba para depois, mas você vai esquentar. É, vou apertar mais um pouquinho, porque na hora de quente, eu vou pegar um torresminho aqui, que eu vou beber uma pinga, para poder comer uma carninha de coco, daqui um bocadinho, carninha com mandioca, e com malha, eu quero comer isso aqui, isso aqui, isso aqui tem muita manteiga, isso aqui está mais sequinho, para cachaça. Escolha, vai, vai, vai. Corrismin, com a pedra assim. Oh, simbão, oh, compadre, para que você bebeçom aí, você comecei, só com a moda para nós. Agora você me agradou mesmo. Aí, oh, simbão. Alô, galera do canal. Caduzinho e Samponeiro Oficial. Olha, continua vocês conosco aqui se inscrevendo, dando o seu joinha, compartilhando nossos vídeos. O que que eu preciso? Eu preciso que você dá o seu joinha e que você compartilhe. Nós estamos com 60 mil inscritos e estamos já caminhando para fazer o sorteio da Sampone 80 Todeskine, que nós vamos presentear para vocês. Vamos sortear, vamos fazer o vídeo do sorteio, né? Aí vamos explicar como você vai fazer para poder participar com nós. Você ganha uma Todeskine super simples, chique de presente, tá bom? E nós estamos aqui na Matança do Porco. Um pedacinho de carne, mandioca, uma pinguinha. Isso aqui é um torresmin. Esse torresmin aqui nós comemos com mandioca. Vamos tocar um toque de sanfone aqui para vocês e um chote. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. So organized, vai, vai, vai. Oh, ó, ó, ó. Está quente! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal